Toda vez que eu te vejo, você vem com teu sorriso me fazer feliz Vem e manda o desejo, o choro do amor, sou eterno aprendiz Nós nascemos um pro outro, e ninguém nesse mundo adivinhará Que nossa paixão é fogo, e o nosso amor é polêmica pronto pra queimar Ah, esse amor é tudo que eu preciso, é uma do meu paraíso Ficou bem por poder acordar, e ver que é o seu lado em meu lugar Esse amor já virou o que eu quero, chega a noite, meu bem, eu te espero Pra tudo de novo começar, fazer a cura a sua Toda vez que eu te vejo, você vem com teu sorriso me fazer feliz Vem e manda o meu desejo, o choro do amor, sou eterno aprendiz Nós nascemos um pro outro, e ninguém nesse mundo adivinhar Que nossa paixão é fogo, e o nosso amor é polêmica pronto pra queimar Ah, esse amor é tudo que eu preciso, é uma do meu paraíso Ficou bem por poder acordar, e ver que é o seu lado em meu lugar Esse amor já virou o que eu quero, chega a noite, meu bem, eu te espero Ficou bem por poder acordar, e ver que é o seu amor Esse amor já virou o que eu quero, chega a noite, meu bem, eu te espero